Ainda sobre o caso Marielle, foi preso nesta manhã em São Paulo o ex-vereador do Rio, Cristiano Girão, acusado de crimes em parceria com o assassino da vereadora. Cristiano Girão é suspeito de contratar Rony Lessa, que está preso desde 2019 pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, para executar um rival em 2014. André Henrique Souza, conhecido como Zóio, foi morto junto com a esposa, supostamente em uma disputa pelo controle da milícia na região da Gardena Azul, na zona oeste do Rio. O deputado Marcelo Freixo, que presidiu a CPI das milícias na Alerje em 2008, declarou em suas redes sociais que a prisão de Girão pode contribuir com as investigações do caso Marielle, uma vez que revela uma parceria entre o miliciano e o executor da vereadora. De acordo com reportagem da revista Veja, o nome de Girão teria sido apontado como mandante da morte de Marielle na negociação de uma delação premiada de Júlia Lotufo, viúva de Adriano da Nóbrega, miliciano-chefe de um grupo de assassinos profissionais com ligações políticas. A suposta delação de Júlia ainda não foi oficializada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.